Olá meus amigos, estamos aí voando neste exato momento, nas proximidades de Taja Toba, Taja Atina, Gaia. Estamos aí arranjando umas cinquenta por hora de um passeio, ministro. Descarregar amanhã, amanhã não é, daqui a pouco, agora é 15 para as 10, nas duas horas tem uma linda barueira antes, um pouquinho de tela aqui, vamos ver, descarregar e já vou correr lá para o Mauá, carregar uma carguinha lá, tá na bota já, caralho, macarada, ai, 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 vamos descarregar, na hora que fica vazio, umas cinco e meia, seis horas por aí e arrochar lá por o Mauá, Mauá da Serra, carregar e voltar na tona, semana vai dar boa de novo, vai dar três erradinhas, faturar, vou botar para faturar no fordinho, você está doido, não é o que faça, doritão, só por W, e a pista da canhota, pedal da direita de primeira, amor, de primeira, que nós está passando, se for dar de um estouro, aí, ó, temos um pouco, também, porque então ele fica, a frente fica toda boa, qualquer parece uma banquinha, ela dá uns erguidão, assim, ó, sentado, é, meus amigos, ó, sei já, acho que é só, é só acelerar, ah, vamos virar caminhoneiro, é só acelerar, escuridão, aí, ó, temos aí, na frente do hotel, parque hotel, ó, o ford, disse que os guardas estão atacando tudo, ali em registro, aqui na frente, aí, aí, tem que ficar esperando, né, o homem vai passar ali agora, para ver como é que está, para me avisar, se ele estiver pegando, eu vou ter que ficar esperando aqui, até ele sair, e aí, tem que acabar, você o que está doido, vamos aguardar aqui, e aí, depois eu vou ali no hotel jantar, já, e aí, é para acabar, né, jovem, e aí, pô, nós já saímos, tava numa corridinha tão massa, meu ó, temos aí, ó, o carro vaziozinho, temos ainda ali, numa hora cheira, carregar o carro, agora são seis horas, fiquei vazio, cinco e meia da manhã, ali no barulho ali, ali é bom demais disso, vamos, é top, 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 tá com um pouco, dá um podão no mar, o carro está, ele está indo para uma hora também, aí, sempre chega às seis, sete horas, no lugar de entrega, ó, lá no barulho ali, vamos descargar por causa disso, ó, ainda mais quando o carro tem carguinha certinha, o carro chega cedinho, onde vai carregar, aí o carro está, a filé é demais, seta horas, carregaram uma hora lá, depois de jogar, pô, o bem a oito, dormi até de noite, para sair, a pál por hora, porque os guardas são virados, não tira essa, seta horas, o moço, é, o chão, chorei, não tem o que fazer, chorei da produção, atrás da merda, pra botar ali, o que, 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 só de três de treinado, peraí, eu tô com o cop, tô com o cop, meu Deus, ah, 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 vou botar uma, ah, 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 Que calor, cara. Você tá doidinho. Vamos sozinho. Você podia dar uma aliviadinha pra me dormir um pouquinho mais, né? Assim, tem umas duas horas da tarde que é de que o sol. Tô tão cego. Tanto que eu tava de zóio e fechado, nem ia achar. Meu Deus do céu, cara. O que que adiantou, né? O que que adiantou ficar vazio, cedo? Primeira jogada. Correi pra cá que nem um louco. Agora a gente não tem nem lugar pra comer, nem nada. Olha o carro aí, ó. Carro do horário. Mas não me roubaram nada também. Vou ficar aqui flogando. Primeiro eu tenho que acordar, né? Primeira coisa. A se fazer. Depois... Depois eu vou voltar a dormir. Não adianta. Eu vou lhe perguntar que hora que vão me carregar, que eu tô dentro às sete horas da manhã aqui. Marquei a placa às sete horas da manhã. E até agora nada, essa desgraça. E é meio-dia quase, velho. Olha lá, tem um negócio de comida lá. Senta, velho. Eu vou lhe perguntar se vai demorar pra carregar ou não, porque... Vou ficar louco, 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 melo. Só um pouquinho nessas rodas e depois... Deixa eu apertar esse parafusinho. A gente já tá fazendo uma graxinha aí, ó. Cara, tudo a roda. Tá acabado. Vamos ler e ver qual é que vai ser a previsão.